Salve, salve meu estudante ninja e você que visita o meu canal Tudo Bem Com Você. Eu sou o professor Francisco Souza e na aula de hoje que eu trago para o canal estarei dando continuidade ao curso Tudo Sobre Frações. Essa é a aula de número 4 e vamos iniciar a resolução de problemas. Em certo país, os trabalhadores recebem dois salários mínimos em dezembro. O salário normal e o décimo terceiro salário. Se a pessoa trabalhou os 12 meses do ano, os dois salários serão iguais. Se a pessoa trabalhou uma fração do ano, o décimo terceiro salário corresponderá a essa fração do salário normal. Se o salário normal de uma pessoa é R$ 1.554 e ela trabalhou sete meses nesse ano, quanto ela vai receber de décimo terceiro salário? Bom galera, vamos dar um ex-minuçado no anunciado aqui. Primeiro que ele diz aqui que o décimo terceiro salário só vai ser igual ao salário normal se a pessoa trabalhar os 12 meses do ano. Que não é o caso desta pessoa, que ela trabalhou uma fração do ano. E que fração foi essa? Apenas sete dos 12 meses que o ano possui. Então vamos lá. O décimo terceiro salário, como fica claro para a gente no anunciado, ele é proporcional ao período anual trabalhado. E a fração anual trabalhada é sete dos 12 meses. Então a gente representa aqui pela fração sete dozeavos. Então como devo calcular o valor do décimo terceiro salário proporcional? Nós vamos dividir em dois passos aqui. O primeiro passo é dividir o valor integral pelo denominador da fração que representa o que queremos calcular. Qual é a fração que está representando o que queremos calcular? Sete dozeavos. Qual é o valor integral do salário desta pessoa? 1.554. Então o que é que nós vamos fazer? Dividir esse valor integral pelo 12, que é o denominador da fração. Fazendo essa divisão, 1.554 dividido por 12, você vai obter o valor de 129,50. No segundo passo, o que é que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar o valor obtido nessa divisão pelo numerador desta fração. Qual é o numerador da fração que a gente está trabalhando? É 7. Então vamos pegar o resultado dessa divisão e multiplicar por 7. Fazendo também essa conta aí, você vai encontrar o valor de R$906,50. Ou seja, a pessoa vai receber como décimo terceiro salário proporcional o valor de R$906,50. Mas vamos fazer essa questão de um outro modo, tá? Então eu vou perguntar a você o seguinte. O que é que nós queremos calcular? Bom, a gente quer calcular uma fração do salário. Que fração é essa? Sete dozeavos. Então o que nós queremos calcular é sete dozeavos de 1.554. Como eu já falei em outras videoaulas aí no nosso canal, a partículazinha de, ela indica uma multiplicação, tá? Então a gente substituindo esse de aqui por uma multiplicação, a gente fica com a seguinte sentença. Sete dozeavos, sete sobre doze, multiplicado por 1.554. Isso aqui existe em várias maneiras que a gente pode resolver, mas eu vou fazer a mais tradicional, tá? Que é de multiplicar o numerador por esse valor inteiro aqui. Fazendo essa multiplicação, a gente vai obter 10.878, que dividido então pelo denominador, a gente chega aí aos 906,50 reais que a gente obteve na maneira anterior que a gente resolveu a questão, beleza? Então a pessoa vai receber 906,50 reais. E aí galera, gostaram do vídeo? Bom, se você gostou, clica no like aí, deixa o teu joinha para fortalecer o nosso trabalho e compartilha o vídeo aí também com os teus amigos. E se for novo por aqui, se inscreve em Matemática Ninja e no canal do Professor Joaquim. Um grande abraço e até o próximo vídeo.